Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Negada liberdade a homem que teria ajudado a tatuar a testa de um adolescente em São Paulo. Dívidas contraídas em jogos de azar no exterior podem ser cobradas no Brasil. E você ainda vai rever uma entrevista com a advogada Priscila Damasio sobre a lei que garante o tratamento para pessoas com câncer. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias falando sobre a cobrança de uma dívida de mais de 1 milhão de dólares adquirida por um brasileiro em um torneio de pôquer nos Estados Unidos. O caso veio parar no STJ, que entendeu que se o jogo é legal no local onde foi praticado, a cobrança no Brasil é juridicamente possível. Muitos jogos de azar são proibidos no país, como por exemplo o pôquer, o bingo, a roleta e as máquinas caça-níqueis. Mas esses jogos são liberados em vários outros países. E quando um apostador perde dinheiro fora do Brasil, ele pode ser cobrado aqui na Justiça. Foi o que aconteceu com um jogador brasileiro que teria feito uma dívida no valor de 1 milhão de dólares em um cassino dos Estados Unidos. A Casa de Jogos entrou com uma ação para cobrar o pagamento. Em defesa, o apostador alegou que foi convidado a participar de um torneio de pôquer realizado pelo cassino em março de 2011 e que assinou diversos documentos que tornariam os créditos apostados apenas fictícios e que a dívida seria, portanto, inexistente. Os argumentos não foram aceitos nem em primeira, nem em segunda instância. O caso chegou ao STJ e os ministros da terceira turma entenderam que a cobrança pode ser feita se o jogo for legalizado no local onde foi praticado. O ministro relator do caso, Vilas Boscoeva, lembrou que a ação foi ajuizada no Brasil por causa do domicílio do réu, mas que a dívida foi feita no estado de Nevada, onde a exploração do pôquer é legal. O relator também destacou que no Brasil, excepcionalmente, alguns jogos de azar são autorizados pela União e que, por isso, é razoável o pedido de cobrança. Você faz uma dívida no exterior, ela pode ser cobrada aqui, sim. Até porque uma dívida no exterior, ela é precedida de celebração de contratos. Existem contratos que é celebrado entre as partes e depende também das convenções entre os países, das convenções internacionais, entre as partes do país em que foi celebrada essa dívida. Então, pode ser cobrado, sim. A turma deu parcial provimento ao recurso para reabrir a instrução probatória e permitir que fossem produzidas provas. Segundo a defesa, o jogador teria sido convidado devido à sua habilidade no pôquer e seria um chamariz para que outros jogadores participassem. E os supostos vales assinados no valor de um milhão de dólares valeriam apenas para jogos preliminares, para fins de qualificação, sem pretensão de lucro. Esse homem que prefere não mostrar o rosto nunca entrou em um cassino, mas aposta em loterias há mais de 30 anos. O sonho de se tornar rico foi realizado, mas durou pouco. O prêmio milionário acabou em apenas dois anos. Eu ganhei junto com um cara de São Paulo, né? Dividi o prêmio com ele. Era de 5 milhões alguma coisa e cada um ganhou 2.590. 2.590.000 cruzeiros. Era uma coisa assim. Era muito zero, né? Dava para você comprar casa, carro e tudo. E eu não fiz isso. Não comprei lote, eu simplesmente fui viver a vida, passear. Na esperança de ganhar mais uma vez, ele continua jogando até hoje. Mas eu tenho certeza que se ganhar em um prêmio aí, eu vou descansar um pouco disso aí. Porque pode ser que seja uma escravidão também disso aí, né? O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um homem acusado de fraudar saques de FGTS. Ele usava documentos falsos para cometer o crime. Criado para proteger o trabalhador em caso de demissão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vem se tornando alvo de criminosos que muitas vezes fraudam documentos e dados para conseguir acesso aos valores das contas. Durante uma ação da Polícia Federal em Rondônia, um homem foi preso em flagrante em uma agência da Caixa Econômica Federal, logo após ter feito saques de contas do FGTS usando documentos falsos. Durante a prisão, ele teria afirmado que as retiradas foram solicitadas por uma terceira pessoa, que teria repassado todos os dados necessários para a operação. O homem foi preso preventivamente. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no STJ, alegando demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, além de inexistência de motivos concretos para a manutenção da prisão. O pedido foi negado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que não reconheceu excesso de prazo, uma vez que a prisão ocorreu no mês passado. A presidente destacou ainda supressão de instância no pedido feito pela defesa. Essa matéria não tinha sido apreciada pelo Tribunal Regional Federal, então haveria uma supressão de instância. Ela fazendo um voto que não teria sido apreciado por um tribunal inferior. Com o pedido de liminar negado, o acusado permanece preso até o julgamento do habeas corpus pela quinta turma do STJ. E foi revogada a liminar que suspendeu o concurso para cartórios em Pernambuco. Com a decisão do STJ, o Estado agora pode dar seguimento ao certame. O edital para tabeliães escolherem cartórios de registro ou de notas em Pernambuco foi suspenso após uma lei estadual de 2011 ter desmembrado repartições que funcionavam juntas e feito concurso para preencher as vagas. A Associação dos Notários e Registradores do Estado entrou com um mandado de segurança na Justiça Pernambucana questionando a validade do voto de um dos desembargadores sobre o desmembramento dos cartórios. O ministro Og Fernandes do STJ analisou o caso e destacou que o pedido central do mandado é a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual. E nesse caso, deve ser aplicada a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Por isso, de acordo com o magistrado, o recurso deve ser negado e eliminar que suspendeu o concurso, caçada. Com a decisão do STJ, o Estado pode dar prosseguimento ao certame, que já está em fase final. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, o programa STJ Cidadão da Rádio Justiça vai falar sobre erro médico. Você vai ouvir histórias de pessoas que perderam entes queridos e também qual é o posicionamento do STJ em casos relativos a esse tema. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre leasing e financiamento. Ele vai explicar qual é a diferença entre os dois e como funciona cada um deles. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre o direito ao tratamento de pessoas com câncer. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprise as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal nesse primeiro semestre. Nessa edição, você vai rever uma entrevista com a advogada Priscila Damasio sobre a legislação que garante benefícios especiais e tratamento imediato às pessoas com câncer. A advogada respondeu algumas questões enviadas pelos internautas na edição que foi ao ar no dia 8 de abril. Mas, antes do bate-papo, nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Receber o diagnóstico de câncer na mama foi difícil para Priscila. As químio e radioterapias foram feitas pelo plano de saúde. Ela não teve problemas, mas confessa que chegou a ficar preocupada algumas vezes por conta da burocracia. Os exames foram rápidos, né? Na medida que eu consegui essa marcação, mas a demora em alguns casos dentro do plano de saúde aconteceu, mas nada que me prejudicasse. Para a Sandra, também com câncer na mama, o pior foi ter que cuidar da saúde sem a ajuda do plano pago durante anos. A gente tem um plano de saúde, justamente porque precisa. Se quando eu adoeci, eu já tinha o plano há dois anos, eu nunca tinha usado esse plano. Nunca. Nem precisamos de vista. Agora que eu precisei mesmo, eu fiquei sem plano. A decisão, segundo a empresa, foi em razão do desequilíbrio econômico-financeiro. Como alternativa, seria oferecido outro, com cobertura similar ao que Sandra tinha e com isenção total de carência. Mas isso não aconteceu. Preocupada com o tratamento, Sandra procurou a defensoria pública. Na liminar, o juiz explicou que, de acordo com a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Mesmo com a decisão, o plano chegou a ser cancelado novamente, desta vez com a alegação de falta de pagamento. Nunca foi cancelado por falta de pagamento, não. A vez que foi cancelado, chegou para o prefeito em juízo e não chegou para eles o recibo. Mas eles sabiam que estava dentro de um processo porque eles receberam do juiz a história que eu ia fazer o tratamento por liminar. Nesses casos, procurar um defensor público ou advogado costuma ser o caminho mais rápido para garantir o tratamento. Quem é diagnosticado com uma doença grave, como o câncer, e entra com uma ação judicial, tem direito a atendimento prioritário na justiça. Sabendo desse direito, esta advogada procurou a justiça assim que o plano de saúde negou a realização do exame de radioterapia por intensidade molecular, solicitado pelo médico no combate ao câncer no útero. O plano de saúde, quando ele não autorizou, ele disse que a tecnologia indicada não era a tecnologia que estava prevista no rol da ANS. Embora esse rol da ANS seja um rol exemplificativo. O juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando não só a realização da radioterapia específica, mas também a cobertura de todos os gastos médicos e hospitalares para o tratamento. Na decisão, o magistrado destacou também o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a Corte, pode haver exclusão da cobertura de plano de saúde em caso de inadimplência, mas não por causa de um tipo de tratamento médico específico. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico hospitalar, quando essencial para a saúde e algumas vezes a vida do segurado, funera a finalidade básica do contrato. Já há entendimento pelos ministros do STJ que não cabe à operadora dizer qual é o melhor tratamento, qual é o melhor tipo de tratamento. O tratamento deve ser, se ele for indicado pelo médico, ele então, quem cabe dizer qual é o melhor tratamento, qual o melhor tipo de terapia, é o médico e não a operadora de plano de saúde. 60 dias. Esse é o prazo máximo estabelecido por lei para que pessoas com câncer iniciem o tratamento médico, principalmente no SUS. Nesse período, que conta a partir da confirmação do diagnóstico até a inclusão dessas informações no prontuário, os pacientes precisam passar por cirurgia ou iniciar sessões de químio ou radioterapia, conforme indicação de cada caso. Além desses direitos, o paciente com câncer que é aposentado ou recebe pensão fica isento do imposto de renda. Também não paga impostos como o IPI e ICMS na compra de carro, por exemplo, quando apresenta deficiência física nos membros superiores ou inferiores. Outro benefício é a quitação do financiamento da casa própria, caso exista esta cláusula no contrato. E saque do PIS-PASEP. Pessoas com dependentes com câncer também podem realizar o saque. Eu acredito que, começando com a garantia dos que já existem, a gente já consegue proteger de alguma forma. É preciso mais atenção para qualquer pessoa nessa situação, porque ela fica muito mais frágil, né? Porque a doença, ela já fragiliza a pessoa e mexe com a autoestima, tanto dos homens quanto das mulheres. Pois é, doutora Priscila, nós vimos aí na reportagem, tem uma jurisprudência aqui do STJ, então vamos deixar um pouco mais claro. O plano de saúde, ele só pode ser cancelado em caso de inadimplência, mesmo se a pessoa estiver com câncer? Claro, mesmo se a pessoa estiver com câncer. O benefício, ele tem que ser garantido à pessoa, em razão justamente das doenças. Se não fosse assim, essa é a finalidade da existência do plano de saúde. Se fosse permitido que a qualquer momento o plano de saúde cancelasse, seria uma invasão ao direito do consumidor, propriamente dito. Então, a ANS tem sido muito rigorosa nessas questões, inclusive quando o plano é coletivo. Porque, como foi mencionado na reportagem, na hipótese do plano ser coletivo, ele pode ser cancelado da instituição com a fornecedora do benefício, mas a prestadora de serviço, ela tem que fornecer para a pessoa, para aquele que é o beneficiário, a possibilidade de continuar sendo beneficiário. Recebemos perguntas sobre medicamentos e também tem de outros assuntos relacionados a esse tema. Vamos ver as perguntas? Claro. Nossa primeira pergunta é da Carolina. Ela explica pelo Facebook a situação que ela passa. Tive que fazer mastectomia e a Unimed não cobriu as despesas com os médicos. Na época, só um médico na cidade era especialista em reconstrução e não atendia pelo plano de saúde. Tem como cobrar o ressarcimento desses valores via judicial? Tem sim, tem com certeza. No caso dela, ela foi afortunada por ter conseguido arcar com o custeio, mas há pessoas que não conseguem isso. E o ideal é buscar já uma liminar, uma tutela de urgência, no sentido de que o plano de saúde seja compelido pelo Poder Judiciário a custear o tratamento, até porque é um tratamento de emergência. Muitas vezes a pessoa não pode esperar. Então, ela conseguiu fazer e agora ela pode sim buscar o Poder Judiciário para tentar o ressarcimento, inclusive com dano moral, porque é igual a... Teve uma entrevistada que falou isso. Quando você está doente, você já enfrenta uma situação de debilidade emocional, que o simples fato do plano de saúde negar o atendimento já agrava. Temos mais perguntas. Vamos ver? Aldis, pessoas com câncer têm direito ao benefício de prestação continuada, caso tenham como solicitá-lo. O benefício de prestação continuada, na verdade, ele não é para pessoas com doenças, ele é para idosos e para pessoas com deficiências incapacitantes por longo período, que seria um período superior a dois anos. Essas pessoas obrigatoriamente precisam comprovar que possuem uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Então, ou doente de câncer ou por outra doença incapacitante, a pessoa tem o direito, desde que comprove a renda per capita inferior e que a incapacidade dela, seja física, mental ou de outras, que é impeça de ter uma vida normal, social, ela pode solicitar. Temos mais perguntas. Vamos ver? Whitney, ela quer saber o que fazer no caso de falta de medicamento na rede pública de saúde e quando o médico indica o uso de tratamento que não é disponibilizado pelo SUS? Olha, a falta de medicamento é uma realidade hoje no Brasil, principalmente no Distrito Federal. Mas o que a gente, o que o próprio Ministério da Saúde indica é que você procura a ouvidoria do hospital, procura a ouvidoria do Ministério da Saúde, mas isso nem sempre, ou quase nunca, vamos dizer a verdade, resolve. Então, em regra, se busca uma tutela judicial também, para que ou você consiga o custeio, que o Estado arque com o custo do medicamento, ou que o Estado forneça esse medicamento. Vamos para a nossa última pergunta. Jorge Amado, daqui de Brasília. Sou dependente do plano de saúde da minha esposa e agora descobriu um câncer de próstata, mas ainda estou no período de carência. O que devo fazer? Quais os meus direitos? O período de carência, ele é regular, não configura cláusula abusiva, mas é direito, a legislação prevê que o plano de saúde deve arcar com o tratamento de urgência e emergência. Esse tipo de tratamento, independente da situação, principalmente esse que coloca a vida do segurado em risco, ele precisa ser atendido. Então, já parte para a abusividade o plano de saúde alegar que você precisa obedecer uma carência nessa situação. E a jurisprudência é muito firme nesse sentido. Então, o que ele tem que fazer? Se ele já buscou demonstrar o plano de saúde com laudos médicos, que o tratamento dele é urgente, é ilegal a alegação do plano de saúde no sentido de que ele deve obedecer período de carência. Então, ele precisa mesmo de uma tutela de urgência para conseguir iniciar o tratamento dele, judicial, no caso, para iniciar o tratamento e para custear todo o resto do tratamento. Doutora Priscila, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, negada a liberdade a homem acusado de ajudar a tatuar a testa de um adolescente em São Paulo. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Lembra do caso do adolescente que teve a testa tatuada depois de tentar furtar uma bicicleta no interior de São Paulo? Pois é, o pedreiro que ajudou a tatuar o rapaz foi preso em flagrante e entrou com pedido de habeas corpus aqui no STJ para guardar o julgamento em liberdade. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o pedido. O pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, com a ajuda do tatuador Maicon Reis, de 27 anos, tatuou na testa de um adolescente a frase Eu sou ladrão e vacilão. A ação foi filmada e compartilhada por Ronildo nas redes sociais. O pedreiro disse em depoimento que suspeitou que o adolescente tentaria furtar a bicicleta de um deficiente físico dentro da pensão onde estava hospedado, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Para punir o menor, em conjunto com o tatuador, trancou o menino em um quarto da pousada e o obrigou a ficar sentado em uma cadeira até terminar a tatuagem, feita sob tortura. Sou ladrão. Ih, vacilão. Gostou da tatuagem? A tatuagem nova do garoto aí, ó. Ronildo Moreira foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lesão corporal grave e ameaça. No pedido de abescorpos, a defesa alegou que não existem elementos concretos que justifiquem manter a prisão provisória. Também apontou que poderiam ser aplicadas medidas cautelares distintas da prisão. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz lembrou que a Justiça de São Paulo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, ressaltou a gravidade dos crimes imputados ao pedreiro, que agiu por vingança, e destacou que as imagens veiculadas nas redes sociais evidenciaram a incapacidade de resistência do adolescente. A ministra concluiu que a prisão precisa ser mantida, dada a crueldade da atitude e que as circunstâncias do fato demonstraram a periculosidade e a insensibilidade do pedreiro. Dois empresários do Rio de Janeiro que foram presos preventivamente em maio deste ano tiveram o pedido de habeas corpus negado pelo STJ. Eles são acusados de refinar óleo roubado da Transpetro para depois vender de forma ilegal. De acordo com a denúncia do Ministério Público, eles faziam parte de uma quadrilha que roubava óleo direto dos oleodutos da Transpetro. O produto era refinado e depois vendido ilegalmente. O esquema envolvia outras pessoas que atuavam em diferentes tarefas. Os empresários são apontados como responsáveis pela refinaria do óleo roubado. No STJ, os advogados de defesa entraram com um pedido de liberdade, alegando que mesmo após 60 dias de prisão, os acusados não foram ouvidos pelo juiz e que a liberdade dos dois não coloca em risco o processo. O pedido foi analisado pela presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que considerou a prisão preventiva necessária para a preservação do processo, já que há indícios de reiteração de um crime prejudicial à ordem pública. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar para revogar a prisão de um homem detido em flagrante acusado de vender drogas por telefone em Aracaju. Veja a decisão. Segundo a polícia, no momento da prisão em uma praça da capital de Sergipe, o rapaz portava pedras de crack e cocaína. Além de apreenderem as drogas, visualizaram no celular do suspeito uma negociação sobre a venda de cocaína. O homem foi indiciado por tráfico de drogas. A defesa alegou uma série de ilegalidades na prisão, entre elas a violação do celular sem autorização da justiça e violência policial. A ministra Laurita Vaz negou o pedido e observou que o Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu que a decisão pela prisão preventiva estava bem fundamentada. Concluiu também pela necessidade da manutenção da medida cautelar para evitar a continuidade do tráfico de drogas pelo acusado. As questões centrais do habeas corpus ainda serão julgadas pela sexta turma do STJ sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Jr. Negado o pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci. Ele foi preso preventivamente em setembro de 2016 em uma das fases da Operação Lava Jato e condenado a 12 anos e dois meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa queria que o ex-ministro aguardasse o restante do processo em liberdade, mas para a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a prisão preventiva é necessária em casos graves como o caso analisado. A ministra disse ainda que não constatou ilegalidades do processo que fossem capazes de justificar a autorização do pedido da defesa. E o Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar à mulher condenada por roubo e receptação para que ela possa cuidar da filha com deficiência. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar foi concedido pelo juiz de primeiro grau, mas cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou sua recondução ao regime fechado, afirmando a ausência de comprovação da patologia apresentada pela filha. No STJ, a presidente do tribunal levou em consideração o fato de o juiz de primeiro grau, que tem mais acesso aos detalhes do caso, ter afirmado que existem documentos que comprovam a necessidade de cuidados especiais da adolescente. A ministra, então, decidiu autorizar, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar até o julgamento do mérito do habeas corpus pela sexta turma do tribunal. E o STJ negou o pedido para arquivar ação penal contra 19 índios acusados de duplo homicídio no interior do Rio Grande do Sul, supostamente em uma disputa por terras agrícolas. A defesa dos índios alegou vícios que levariam ao trancamento da ação, como a falta de tradução da denúncia para o idioma dos indígenas. Acrescentou também que não foi feita a perícia antropológica para constatar se eles tinham plena compreensão dos fatos que lhe eram imputados. Para a ministra Laurita Vaz, os argumentos da defesa não são suficientes para a concessão da liminar. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto